Uma travessa da Paranaguá, pertinho de São Miguel, localização excelente, vamos entrar comigo. Aqui vai ter uma vaga de garagem, condomínio com sacadinha, neocolonial, muito bom, além de tudo a qualidade é muito boa, então você tem no beiral em vez de vencimento, já vem para você com granito, as janelas não são de alumínio, são de vidro, então isso tem uma durabilidade maior. Vamos entrar, já de início a gente já vê que ela já vem para você, em vez de vir cerâmica, vem porcelanato, no beiral vem no granito, todas as portas de madeira envermizada, está sem exceção toda trabalhada, está vendo a fechadura, já vem completa, você já vem com sanca, então se você reparar aqui, vem cá para você ver, já vem com a sanca, a parte da luz embutida, já vem com toda a parte de tomada, plugue, então você pode colocar aqui o seu rack, sua estante, seu aquário, se você gostar de peixe, aqui você pode colocar o seu sofá em L ou vice-versa, você tem também um lavabo, né? Aqui tem um lavabo com porta camarão, de madeira, não é plástico, está com o puxador, certo? Você tem a porta da cozinha também, ela já vem já no camarão, trabalhada com vidro, então a gente está trabalhando, nós estamos falando de um produto que ele tem igualidade, você tem também um beiral em granito, né? Vem com todos os fluxos de tomada, pia, em hardosa, pode pôr o seu armário, tanto comprido como nesta parede, você pode pôr também geladeira, você pode fazer da maneira que você quer, tomada na parte de cima, tá? Do jeito que está aqui, ó, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade de tomada, mais de uma saída de água, porque às vezes você quer mudar a sua pia, você não quer a pia aqui, você quer a pia aqui, então quem vai fazer a aplicação vai ser você, se você não gostou, da maneira que está, porta de madeira, volta a utilizar a qualidade, né? Aqui você tem um quintal, ele não é muito grande, mas ele atende as necessidades, você pode estender a sua roupa, mais de uma saída de ralo, de tomada, né? De saída de água, as janelas também são todas, no caso de vidro, que a durabilidade é maior, vem já aqui, ó, toda com cerâmica, para ter uma durabilidade maior. A parte de textura, ela vem com uma textura externa, com garantia de mais de 5 anos, tá? Toda a parte de registro, saída de água, ventilação, já vem aqui, os beirais em gesso todo trabalhado, né? Vamos subir lá para cima? Subiu a escada, que ela não é de cimento, ela já vem já no caminho, isso é caro, tá, gente? Só para você ter uma noção, com relação à sanca, tá vendo, ó, olha o tamanho da sanca, ela vem todo em gesso. E um detalhe, todos os quartos com suíte e sacada, isso é o diferencial. E com espaço para guarda-roupa embutido. Você chegou e falou, Marcio, eu quero um guarda-roupa embutido. Você tem espaço para você fazer o seu close, você vai pegar ele direto, fazer o seu guarda-roupa embutido. Você tem também a suíte, já vem com box, nenhuma construtora entrega com box. Pode entrar lá, entra lá, tá vendo, ó, já vem já com box, já vem completo para você, pia já em ar, em granito, né, todas as torneiras, todo sistema de hidráulica elétrica, completo, antena para a parte de cima, aqui com uma sacada. Aqui já vem já com porta de alumínio e vidro, tá? Pode entrar na sua sacada. Tanto neste quarto, como no outro que nós vamos ver agora. Pode entrar em porta de madeira, como todas, sendo um dormitório, mais suíte, que também vem com box e porta camarão, para aproveitar o espaço, né, no caso. Você tem também a sacada. Toda a sacada, a rua é tranquila, gente, o bairro é gostoso. É, mas eu do VJV, de qualidade, né, com um preço aqui acessível, é um preço bom, um preço que você vai comprar, vai pagar, vai morar bem, tem só pagar de garagem, tem a condução na porta, independente de quem tem carro ou não tem, você tem a estação Arthrovin do lado, você tem a estação Penha, você tem a Cisibir, você tem a Engenheiro Gular, então aqui você está dentro de tudo, o Hospital Hermelinho aqui em cima, você tem posto de gasolina, a Avenida San Miguel todo mundo conhece. Está sim de comércio, está sim de condução, tá? Não perca a oportunidade, eu morro nessa qualidade, todo trabalhadinho, ó, todos os quartos, tem tanto detalhe que a gente acaba até esquecendo de passar, né, você hoje vai comprar qualquer imóvel, hoje é caro, sem qualidade, ou com uma qualidade básica. Vem com a VJV!